Música Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 4 de dezembro. A produção da indústria brasileira teve alta de 0,2% em outubro na comparação com setembro. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, essa é a primeira taxa positiva após três meses de queda. Em relação a outubro do ano passado, a produção da indústria cresceu 1,1%. 17 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE avançaram. Destaque para a produção de máquinas e equipamentos com alta de 8,8% e veículos automotores, que registrou crescimento de 3% na produção. E em novembro, a balança comercial brasileira registrou superávit, ou seja, no período, o país exportou mais do que importou. O mês de novembro teve um desempenho muito positivo, com crescimento de 25% das exportações brasileiras e de 28% das nossas importações, o que levou a um superávit de mais de 4 bilhões de dólares, que é o segundo maior superávit da série histórica brasileira para meses de novembro. Então, mostra que o comércio exterior tem tido um desempenho favorável e contribuído de maneira positiva para a economia brasileira. O Brasil envia hoje à Venezuela mais um lote de vacinas contra a febre aftosa. Serão 1 milhão e 600 mil doses. No total, o Brasil vai doar 20 milhões de doses, das quais 500 mil já foram enviadas. A campanha de imunização de todo o rebanho venezuelano começou em 1º de novembro e segue até 1º de janeiro. Aqui no Brasil, a campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada. Vai até o dia 10 de dezembro, nos estados do Acre, Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e no Ceará. No Amazonas, a campanha termina no dia 14 de dezembro. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, este ano devem ser utilizadas mais de 330 milhões de doses da vacina contra a febre aftosa. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, entregou hoje no Rio de Janeiro novos veículos para atender a rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. São 7 carros e 10 micro-ônibus que vão atender 17 municípios cariocas. O investimento é de 3 milhões e 200 mil reais. Em todo o Brasil, vão ser entregues 320 carros e 208 micro-ônibus, o que deve atender cerca de 9 milhões de pessoas que dependem dos serviços de assistência social. O Gabinete de Segurança Institucional completou 80 anos. Uma das funções do gabinete é fornecer informações estratégicas para o governo e ajudar no desenvolvimento do Brasil. A reportagem é de Luana Karen. O ano era 1938. O presidente, Getúlio Vargas. Há 80 anos, era criado o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Naquela época, com o nome de Gabinete Militar. De lá para cá, o Brasil construiu uma história de vitórias esportivas, avanços sociais, crescimento econômico, fortalecimento da identidade cultural e consolidação da democracia. Em todo esse período, o GSI esteve presente, auxiliando o presidente da República e os ministros de Estado com informações estratégicas e confiáveis para a tomada de decisões. Nesta longa jornada de 80 anos, este órgão da presidência da República foi um só tempo ator importante e observador privilegiado das mudanças por que passou o Brasil. O ministro-chefe do GSI lembrou das crises enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos e disse acreditar na conciliação e pacificação. Como nação, só alcançaremos a prosperidade que tanto almejamos se tivermos a grandeza cívica de deixar a porta aberta para a conciliação nacional. Durante a solenidade, os alunos do Colégio Militar de Brasília, que venceram um concurso de redação sobre os 80 anos do GSI, foram premiados. Além disso, foram lançados uma medalha e um selo comemorativos. Os ex-integrantes do GSI também foram homenageados. O Gabinete de Segurança Institucional tem na estrutura órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Entre as áreas de atuação do GSI estão segurança das fronteiras, migrações, meio ambiente, tecnologia e comunicações. Em país continental e complexo como o nosso, não pode o presidente da República prescindir de um assessoramento direto em matéria de inteligência e segurança nacional. E para o próximo governo, quem vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional a partir de 1º de janeiro é o general do Exército, Augusto Heleno. E o presidente eleito, Jair Bolsonaro, está em Brasília hoje. Vamos então falar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Centro Cultural Banco do Brasil e traz para a gente os detalhes. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou aqui no CCBB, onde funciona o Gabinete de Transição, por volta das 9h30 da manhã. Hoje de manhã ele se reuniu com a ministra indicada da Agricultura, Tereza Cristina. Ele também recebeu uma visita de cortesia do embaixador do Japão no Brasil e também teve um encontro com o deputado federal, o pastor Marco Feliciano. Hoje à tarde estão previstas mais reuniões. Ele deve ter um encontro com o indicado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Ele também deve se encontrar com o presidente eleito do Paraná, Ratinho Júnior. E depois começam umas reuniões de articulação política. Ele, junto de Bolsonaro, junto de Onyx Lorenzoni, que vai assumir a Casa Civil e é o ministro responsável pela transição, eles vão se reunir com 34 parlamentares do MDB e depois, numa outra reunião, com 30 parlamentares do PRB. Essas reuniões já fazem parte de uma articulação política com o Congresso Nacional, os parlamentares do Congresso que vai assumir a partir do ano que vem. E a expectativa por aqui é sobre o anúncio de dois novos nomes. Ontem o ministro Onyx Lorenzoni anunciou 22, que são no total 22 ministérios, estarão na esplanada a partir do ano que vem. E 20 nomes já foram indicados. Falta o anúncio de dois novos nomes para o meio ambiente e para os direitos humanos. E por aqui a expectativa em relação a esses novos nomes. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Márcia. Vamos acompanhando, então. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas para o nosso WhatsApp. 619-9867-8787. Uma boa tarde para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo extraordinário.안 sugestões de reportagens e dúvidas para o nosso canal no YouTube.